E nesse vídeo eu te convido a assistir até o final dele, porque nós vamos fazer essa maravilha aqui. Tapete, patchwork de bicão feito no Oxford, gurgurinho e centro de gurgurinho. Base TNT, viés de algodão e é isso. Fica até o final para ver como eu fiz no passo a passo. Fui! Fala galera, meu nome é Moisés Teodoro, você está no MTTLE e hoje, como vocês já viram, nós vamos fazer essa belezura aqui. Tapete de patchwork de bicão, gurgurinho, gurgurinho Oxford e centro no gurgurinho. Convencional base TNT, que vocês já conhecem, gramatura 80%. Então, já vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no meu canal se você é novo por aqui, tá? Deixa o seu curtir, se inscreve, ativa o sininho aqui para o YouTube entender que você quer mais vídeos como esse, tá? E vai lá no meu Instagram, no meu Kawaii e se inscreva. Um beijo para todos vocês, a rua está movimentada, tem barulho para o outro lado, cachorro latinho, criança correndo e solta a vinheta, vamos? Segue o vídeo, fui! Então, para fazer esse lindo tapete de bicão, nós vamos precisar da base, TNT gramatura 80%, 50 por 70, dos bicões, no caso malhado 10 por 20, liso 10 por 20, tá? Eu fiz os dois estilos e vou intercalá-los e no final a gente escolhe aqui um centro de acordo com o que a gente faz. Lembrando que, para você tem que fazer o seu bicão do lado avesso, faz uma dobrinha assim, de um lado você vai dobrar ele assim e virar. Agora, quando você fez todos os lados dessa forma, o outro lado você vira espelhado, dobra aqui, primeiro esse e depois esse, certo? Para que os bicos fiquem todos do mesmo lado. Esse biquinho que forma, ó, tá vendo? Esse biquinho que forma, todos vão ficar para o mesmo lado, tá bom? Então é isso, eu vou dar sequência a esse tapete, segue o jogo e vamos que vamos! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto